Aleluia, Jesus! Você pode o nome que dá ao Senhor? Bora dar o nome de Jesus nesta noite? Tá difícil? Pega a centena, porque Cristo é em você. Jesus é o nosso. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! 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 Quando estiver frente ao mar, que não puder atravessar? Glória a Deus! 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 Nós não passamos, não vamos afogar Faça fogo no Israel, no mar e no calestão E no nome do Senhor, o reino de vitória No outro lado, o cantor E não é a verdade Já neste momento é Só ele ainda viu parte Não é aberto, não Se atrás tem faraó Deus vai te atravessar E você vai me doar O reino da vitória Toda vez que o mar é preto te quer se passar Chama logo o Senhor para te ajudar É o Deus, é o Deus, é o Deus É o Deus, é o Deus Em nome de Jesus, é o Deus Estrela com as mãos sobre a chuva E com essa cana da mão do povo, Pai Ah, Jesus Abre as portas, muito bom o passar, Pai Apreenda, meu Deus, a cura Em nome de Jesus Cristo, Pai Em nome de Jesus Cristo, Deus Que possamos em doar O reino da vitória de Deus Abre as portas, muito bom o passar, Pai Abre as portas, muito bom o passar, Pai Aleluia